Nove palavras que perderam o acento, olha só! Pera, paroxítona, terminada em A, não é mais acentuada. Polo, paroxítona, terminada em O, não é mais acentuada. Para, paroxítona, terminada em A, não é mais acentuada. Então, vocábulos paroxítonos, palavras paroxítonas, terminadas em A, em F, em O, não tem mais acento, ok? Joia, paroxítona, conte tombo aberto. E, ideia, paroxítona, conte tombo aberto, não são mais acentuadas. Também é o caso de jibóia, que tinha um acento aqui, paroxítona, conte tombo aberto, não é mais acentuada. E ainda temos, vou, hiato com letras repetidas, creio, hiato com letras repetidas, abençoo, hiato com letras repetidas, que também não são mais acentuados. Então, de tombo aberto em vocábulos paroxítonos, EI ou OI, também não são mais acentuados. E hiato com letras repetidas também não. Anotaram? Não!